Vamos lembrar agora o grande trabalho da Turma da Pirâmide. Eu há muito venho vendo essa foto e realmente eu não entendi o que estava acontecendo com aquela fotografia. Fiquei curioso e tenho andado à procura. E, finalmente, eu encontrei num papo com o Gordo, que é um dos elementos fundamentais da Turma da Pirâmide, e ele me contou o que era aquela armação. É um quadro retratando um trabalho da grande Tarcisa do Amaral, uma pintora desenhista brasileira, que nem todos conhecem, porque não são introduzidos na cultura da arte, que acho que é pinacoteca, que são os quadros pintados. Existem grandes artistas brasileiros, mas ela foi merecedora de um trabalho da Pirâmide, que realmente foi corajoso aquele trabalho. Retratar um quadro no estilo da Tarcisa é complicado, porque ela diz no quadro o que estava na mente dela. E a mente dela, às vezes, tinha a imagem um pouco distorcida. Mas ela leva para o quadro, que é a imagem que ela está na mente. Então, isso fica difícil de ser retratado numa armação ponteada de copinhos. Olha, foi um trabalho que a Pirâmide fez corajoso. Encarar uma dessas não é para qualquer um, não. Eu estou lembrando do grande Valmir, que todos lembram dele com o maior carinho. O Valmir era um dos grandes elementos também, juntamente com o Gordo, da Turma da Pirâmide. Eles decidiam mesmo o que fazer. E essa decisão foi corajosa. Eu fico olhando para aquela fotografia e, às vezes, me confunde um pouco. Mas vendo o Balão subir, o movimento dele saindo com a armação, aí sim, eu achei muito melhor para entendimento. Quem conhece o quadro, vendo a saída do Balão, vai entender instantaneamente o que é. Que estava, inclusive, escrito Tarcisa, no canto inferior direito da armação. Muito bom. A Pirâmide em Armação é de bom para excelente. Nunca se viu algum trabalho da Pirâmide que não tivesse qualidade. Mas a verdade é essa. Sempre... E quando... Aqueles trabalhos violentos, pesadíssimos, que o Valmir gritava, mas é que o Balão é guindaste, sim. É, rapaz, eu respeitei muito o Valmir naquela época, porque eu sempre dizia, Balão não é guindaste, o compadre está botando muito copinha aí. Aí ele dizia, não, tem que botar por causa do desenho. Vamos respeitar o desenho. É isso aí, é grande pirâmide.